Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namaste. A sensação de que algumas áreas do teu corpo já estão começando a formar os edemas mais complicados. Você está com uma sensação de peso nas pernas muito consistente. Depressão, letargia excessiva. Só estou dando um escrito, sabe? Porque essa metodologia vale para lá do que ficar. Sexto sábio, que é o último. Você tem uma doença bem definida e você tem complicações dessa doença. Por exemplo, você tinha diabetes, mas essa diabetes, que é uma doença da Chitkafa, foi desdobrando em outros agravamentos de microcirculação, etc. Ok? Então, assim, terapeuticamente, o que a gente quer para manter o Chitkafa em ordem, se você não estudou a Ayurveda profundamente? Você quer saber o primeiro e o segundo estágio de desequilíbrio, de Vatopilicafa, o que mais a gente aflige, e saber quais são as formas de remediar isso. Desde o chazinho, alguém que tem que parar de comer, alguém que tem que passar a fazer de atividade, de limpeza, não sei o quê, para que a gente possa, sem perceber, chegar no quarto, quinto estágio de agravamento de Vatopilicafa, onde eles já estão como gremlins, como entidades destrutivas, como entidades destrutivas, como entidades destrutivas. Respondeu um pouco. Mais ou menos, né? Então, vamos continuar. Porque, na verdade, talvez a resposta seja, se você está no segundo, terceiro estágio do agravamento da sua personalidade, vai procurar um terapeuta ayurvédica. É porque, assim, teoricamente, a cultura da Índia, toda a sua avó, em alguma forma, era uma terapeuta ayurvédica. Não sei o quê, põe um risco no chapado. Começou a ficar com afta demais, começa a botar o coentro no laço. Começou... Não era uma coisa que um terapeuta dizia, esse conhecimento estava difundido na população. Então, assim, vai botar essa fétida para os gases do Vata, vai botar comim, com gengibre, para a preguiça do cafra, vai botar muito mais coisas doces e refrescantes, põe para cada uma pupita. Isso gerou um sistema de conhecimento tradicional, assim, que ficou não inconsciente. Não é exatamente um inconsciente. Ficou não formatado, e onde todo mundo sabe um pouquinho daquilo, que nem a gente sabe que chá de bolo é bom para quando a pessoa viveu demais, ou qualquer coisa assim. Quem foi que te ensinou isso? Ah, uma pessoa chegou e falou, estou com chá de bolo, então. Agora, esse conhecimento do Zegnibro, de cada uma dessas etapas, é o conhecimento mais importante para que a pessoa tenha uma maestria da sua saúde. Isso, na minha prática até hoje, leva um ano para a pessoa ter a vivência em todas as estações, para ela perceber que não é só uma questão da sua constituição. A sua constituição, ao longo do ano, em uma determinada região geográfica bem definida. Você não fica vivendo em São Paulo, no Ceará, não sei o quê. Você mora em São Paulo e aprende que quando chega a estação, que aqui em São Paulo não tem tanto, é muito cedo das monções, mas no Rio a gente tem. Agora, em março, são as águas de março. Todo mundo fica entupido, todo mundo fica cheio de gases, fica com a perna inchada, não sei o quê. Ah, porque está algum agravamento de gava, e os caras já sabem que em março vai tomar aquele treco lá para fazer uma quantidade louca de xixi, para que aquilo dali não deixe se tirando preguiçoso. Os espíritas vão tomar uns trecos fortes para o fígado, para o fígado soltar um excesso de milho que ficou acumulado no verão. Então, a Ayurveda me aprende como a sua constituição vive bem ao longo do ano numa cidade. Só que isso, não adianta a gente sair voltando de sinônio de informações, a pessoa nem querendo estar exatamente bem segura do que que vai te aplicar de uma forma consistente. Por isso que, ao longo de um ano, eu vejo que as pessoas aprendem, depois que roda o ano, a falar que vai voltar a época de comer o centeiro, porque agora está esquentando. Todo mundo é um exemplo qualquer. Agora só pode comer milho, ou trigo, agora nem não sei o quê. Agora tem que botar o tempero tal. Porque a gente vai aprendendo a se vestir. A gente passa muito tempo aprendendo a botar qual é a roupa que combina com qual. Só que a Ayurveda tem o mesmo conhecimento de qual comida você come com qual. Por quê? Faz sentido você botar uma roupa com um... Você não sai com uma parte de cima toda coberta e a parte de baixo toda despida. A Ayurveda você não come um alimento que vai ter uma potência de acelerar o teu metabolismo e te aquecer, e ao mesmo tempo come uma comida que vai ter todo o potencial de diminuir o teu metabolismo. Então, a Ayurveda vai falar assim, Cara, você quer sair de clove em biquíni, a parte de baixo, de casa, para onde? Saindo de uma festa de fantasia? Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei para onde se botar. Entende como é que é o conhecimento da Ayurveda? Só que isso é, numa linha geral, para uma população em São Paulo, você pode falar que as pessoas comerem coisas mais umptuosas porque é seco para a dedéu e todo mundo fica com a perecer. Mas isso não quer dizer que uma pessoa de construção mais vaga para usar a mesma quantidade de óleo quando a pessoa de construção está. Ok? Então, assim, respondendo fundamentalmente, a ideia é isso se aprende ao longo de um ano, vivencialmente. Porque você não dá para ir, a gente está o quê? Março? Fazer a dieta de julho. Se você fizer ela, vai ser bem no limite. E mesmo que você esteja equilibrado, você precisa fazer todas as mudanças para se manter equilibrado? Sim. Ou se o sistema ele dá conta? Porque a gente vê pessoas, por exemplo, que são verdadeiras dragas. E tudo funciona. É, pílulas. Pílulas. Pílulas não comem, eles estão. Arrasam o quarteirão. O que isso significa? Esse é um conceito importante no Ayurveda, que é assim, a saúde enquanto movimento dinâmico. Ok? Para o Ayurveda, você não é saudável. Ninguém no Ayurveda é decretado, saudável, perceba. Saudável no Ayurveda é aquela pessoa que sabe dançar bem. Vamos pegar aqui algumas cores que sejam muito, novamente, apresentativas. O vato vai ser o roxinho, o teto vai ser o vermelhinho, e o carro vai ser o vermelhinho. Então, vem a onda vá. Aí vem a onda pílula. Vem a onda cá. Isso é na metade do dia. Em doze horas acontece isso daqui. Eu não vou botar a questão dos horários. Eu só estou, de alguma maneira, trabalhando conceitualmente. Aí vai entrar um novo ciclo, onde aqui vai entrar uma nova corvata na ponta de lá. Aqui vai entrar uma nova corvata. Opa, esse daqui bateu. Já gravou o vato. Isso daqui é o agravamento do vato. Passou o vato. O teto. E aqui vai entrar o outro indivíduo que vem antes do roxo. Antes do roxo, vem o verde. Então, aqui teoricamente tem o verde também. Ou a oveda está sempre dançando. Certo? Fica em casa. Beleza? Então, ao longo do dia, está subindo vata, depois está subindo pita, depois está subindo cafa, aí está subindo vata, aí está subindo pita, está subindo cafa, e aí vai. Vai no mesmo organismo. O mesmo organismo. O que é a diferença? Uma pessoa mais pita, por exemplo, essa curva, digamos que aqui em cima é o teto. A curva do pita, a chance de ela bater o teto é maior. E sempre que ela bate o teto, ela começa a gerar toxina. Mas não vamos falar muito no papo de amor hoje, não. Aí tem essa dinâmica, tem essa dança do dia. Aí tem a dança das estações também, que tem uma dança que aí já é um período maior, que é uma curva mais vata, eu fiz assim mais longa, só para visualmente ficar mais claro. Aí tem uma outra que é mais pita, e aí tem a cafa também. Então, dentro de cada uma dessas estações, isso daqui vai estar acontecendo em determinados períodos. isso daqui. Ok? Isso a gente chama de Ritu-Chara. Como? Ritu-Chara, que é o ciclo das estações. Primeiro a gente aprende o Dina-Chara, que é como manejar o teu dia a dia. Depois a gente aprende o ciclo das estações. E tem uma outra, que essa daqui só tem uma... um repetéculo, é só uma vez que acontece cada uma das ondas, que é a da vida da pessoa, que primeiro é cafa, depois é pita, e depois é bar. Ok? E essas das estações também estão acontecendo aqui. Ok? Então, por exemplo, quando... Só para dar um exemplo. Quando você tem uma pessoa de constituição vada, que está no período vada do dia, na estação vada do ano, na fase vada da vida, você só não é isso tudo, cara, você tem que tomar muito cuidado com a vada da pessoa. Viu a quantidade de coisas que estão tocando ao mesmo tempo? A gente está brincando de malabares aqui, uma pessoa com um aspecto que é o dia dela, um outro aspecto que é o ano que ela está, outro aspecto que é a fase da vida que ela está. Isso tudo está sendo considerado junto. Uma pessoa de constituição vada-pita com 20 anos é completamente uma pessoa de constituição vada-pita com 60. É diferente. É significativamente diferente. E aí a gente vai entrar num aspecto que é, assim, um outro ponto de uma pergunta que é... Isso que a gente falou foi a noção dos desequilíbrios através dos loxas, mais ou menos que a gente estava falando, tá? Que é a ideia de que, assim, muda a minha constituição? Essa é uma pergunta que sempre aparece. Mas eu sempre você vada-pita a ideia é que sim e que não. Você sempre vai ter o mesmo código genético, mas você nem sempre vai ter a mesma epigenética. O que isso significa? Alguém lembra lá do DNA? Como é que funciona o DNA? Alguém tem alguma sugestão? Basicamente é o seguinte. A gente tem uma parte do nosso sistema e aqui sempre tem uma galera conectada com aquelas letrinhas e aí vem uma galera desmembrando isso daqui e separa duas cobrinhas para cada lado. Uma cobrinha vai para um lado e a outra cobrinha vai para o outro lado. E aí você tem uma outra galera que vai reconstruindo. Ok? Nesse processo são sintetizados um monte de coisas. Certo? Só que assim, essa é uma representação em dois teres do código genético. O código genético na verdade ele está assim. Muito mais do que esquematicamente assim. E ele é um novelo. Ele tem uma forma tridimensional. Certo? Só que tem um poder o seguinte. Só a parte que está exposta nesse novelo está sintetizando. Está ativa. Então se você, por exemplo, suponha que você desenhou isso de uma forma linear. Esse é o teu código genético de zero a 100. Certo? Pode ser que o teu código genético só esteja funcionando no intervalo do 20 ao 50. Essa parte daqui está sintetizando por tempo. Toda essa parte daqui não está ativa e não está fazendo nada efetivamente para a tua vida. O que a genética está querendo saber? Por que raios isso muda? Como isso muda? Porque isso é fundamental. Não importa tanto o teu código genético. Não importa qual é a parte do teu código genético que está trabalhando. Se você tem numa cidade um monte de fábrica e algumas funcionam e outras não, a produção daquilo ali está relacionada às fábricas que estão funcionando. Certo? E o Ayurveda ele fala o seguinte, dependendo de vato, pete e cafa, da fase da vida de um monte de coisa, a fase, o lugar que você está funcionando mais ou menos muda. Muda de uma maneira conhecida. Na primeira fase da vida do 0, às 20, qualquer coisa, a fase, o lugar do teu DNA, independente se você tem uma constituição mais cafa, que está mais ativa é a parte mais cafa do teu DNA, que vai sintetizar as coisas mais inabólicas. Dos 20, qualquer coisa, aos 50 e igual, a parte mais ativa do teu DNA que vai estar funcionando é a parte pita. E a parte dos 50 e igual até adiante, a parte que vai estar funcionando mais do teu DNA é a parte pava. Então, nesse sentido, o teu DNA não mudou, você continua com aquela caracterização lá do XYZ, do café, da pimenta e do leite. Mas, quanto de leite está sendo servido é uma questão, sabe? A diferença? O que é essa ideia das fases da vida em termos da expressão de Mato e do Carmo? Uma pessoa mais t. tiago arroba de e-mail ponto com tudo o que você precisa para bem viver. e-mail Obrigado.